Aí está Dom Bertrand Ele vai hastear a bandeira imperial Aí está o príncipe imperial hasteando a bandeira do império Aí está a bandeira imperial hasteada O maior símbolo da nossa pátria O que vão lá custe de ondercaraрев o tempo sem rir O que vão lá querido O que é o Brasil O que vai lá pra mim O comando rompido Brasil O que é o Brasil O que é o Brasil O que é o Brasil Você vai lá pra mim Tchau, tchau.